Música Padre Carlos de Deus, uso autoridade reúna, abelha-la ou discriminação para o professor Cira, uso escola privado. Diretura Escola Secundária Católica, Nossa Senhora de Fátima Padiai, Padre Carlos de Deus, Rafaim, secretário de Estado do Ensino Secundário Geral no Ensino Secundário Técnico e Vocacional, no secretário regional assunto educação, no solidariedade social, entrega imobiliário da Escola Refeira e a quinta semana. Padre Rafaim, durante a escola não existe a oportunidade para o professor Cira Nebe Macanorin e a Escola Refeira atutir formação ruma. Também o seu governo atufou a oportunidade para o professor Cira Nebe Macanorin e a escola privada Cira atutir formação. O subsecretário de Estado, o secretário regional de Nenean, a tutaumata no nosso professor Cira Nebe Macanorin destaca a escola missão Nenean. Quando a formação ruma, a belaquilidade é a escola pública, mas a belaquilidade é a escola privada Cira, a tutaumata no nosso professor Cira Nebe Macanorin é intelectual e a formação hiracneca. Também o seu governo atufou a gente, também é a Tinambarac Nenea Laran, professor Cira e a escola privada, é uma idola taumata no nosso professor Cira Nebe Macanorin. Também foi em Dadaw que dia 10 de janeiro quando ministra educação mais raci, professor Cira Russo. Também o seu governo atufou a gente, a escola privada Cira. Amei os professores, e amei os professores, e amei os timoron. Também o seu governo atufou a secretário de Estado, ou a secretário regional, ou a formação ruma. Tanto é regional, tanto é nacional. Involvemos a minha professora Cira Nebe, Anori, e a escola católica. Há tambem preocupação, secretário regional assunto educação, no solidaridade social, durante Cira Nebe Macanorin, e a mudança, no nebele garante, qualidade educação, e a reiua, no seláhalo, discriminação, para o professor Cira. Hánei san babayen, háudehan, a minha presença, e amei a caraca, hálo mudança, mudança para a turma bela, e a discriminação, entre escola pública, e escola católica. Hánei san, háudehan, tambem amizéredito, os amêntu, tinankotuk, batinang idane, se la acontece, se la envolve, be, escola católica, maibé, e a tinan, rihunrua, nulo, lúrrisen lima, amei se envolver, sira. Tamba, hau garante, tamba, tuirhan observação, a escola privada, serne, quando compara, a escola ser selo, serne, a qualidade, de acliado, de acliado, tamba, mentore, nene, macacá, se gestão, mochlau, diac. Orçamento, no bem-governo, aloca, a educação, tinan, rihunrua, lúrrisen, rád, barreua, zi amén.